Desenrola dois, olha, doutor, eu trabalho num call center no qual a minha supervisora vive fazendo chantagem, ameaçando me demitir quando faço pausas no meu horário, além de sempre me manejar de lugar para não conversar com meus colegas, isso seria algum tipo de abuso? Vamos lá, aqui a gente tem duas situações, a supervisora vive fazendo chantagem, ameaçando me demitir quando faço pausas no meu horário, se a pausa é legal, a pausa está lá na convenção coletiva, aí eu acho que ela não pode dizer nada, agora se você fica fazendo pausa que não está dentro do teu horário ali, que você não deveria fazê-lo, ela te chamar atenção, eu acho que não é uma perseguição e nem é uma ameaça, nem é chantagem, ela está conversando com você, então eu estou olhando aqui para os dois lados, tá? Agora, quando você fica conversando com seus colegas e ela quer te trocar de lugar, eu acho que você não é criança, a gente não está falando de uma sala de aula onde os alunos precisam ser trocados de sala, tal, que a diretora troca, aqui a tua supervisora, no meu modo de ver, ela está te ajudando quando ela te troca de lugar, se você está conversando, não sei, me parece um pouco estranho isso daqui. Vou abrir só um parênteses, aqui ó, só para prestar atenção, ela fala em call center, quando fala em call center, existem aquelas paradas obrigatórias. Isso, as pausas, exatamente, se for nessas pausas. Ela não pode proibir, então a lei da NR17. Agora, além das pausas. Além das pausas, dependendo do tipo de conversa, até por ser um call center, precisa maneirar isso, precisa ter um regulamento interno ali dentro da empresa, onde tenha regras que não pode ficar conversando naquele ambiente de call center. Mas as pausas que permite a NR17, é obrigatório a empresa conceder. Se ela não concede, sim, ela está praticando um abuso, porque ela está contrariando o que diz as normas regulamentadoras. E é o papel do empregador ter um ambiente de trabalho saudável, fornecer um ambiente saudável para os seus empregados. Agora, isso que a Fernanda está dizendo, é que você precisa fazer uma análise. A reclamação dela vem de qual pausa? Se é nessas, aí há uma perseguição e até pode-se falar em assédio moral. Agora, se não é nessa questão, aí você está pecando. Mas mesmo, e aí vocês que militam na área, mesmo imaginemos essa situação que não é a pausa que ela esteja. A pausa obrigatória. A pausa obrigatória. Ela realmente está cometendo uma infração. A questão da ameaça já não configuraria? Você não tem outros meios, uma advertência, para coibir a prática do colaborador que está agindo de forma errada? Mas eu acho que tudo é uma questão como você interpreta, né? A pessoa chega e fala, fulana, olha, você precisa se empenhar, você não pode ficar parando. Se você ficar parando, o que vai acontecer é que nós vamos acabar te demitindo. Eu acho que está sendo... Se for claro, se for de sua forma... Se for de sua forma, ok. Ok. Mas, assim, eu pergunto porque muitos casos não é dessa forma. É um regime ditatorial. E pausa para fumar? Faça dentro da pausa do seu... Do seu... Do seu... Eu sempre tive essa curiosidade. Mas por que vocês acham que muitas empresas não contratam fulanos? Porque a gente atendeu já pessoas que falam, eu não contrato quem fuma. A gente fala, não pode, discriminação, não, não sai muito para fumar. Não, não tem que liberar. Vai nas pausas. Vai nas pausas. Nas pausas, nas pausas. Entendi. Que é do call center. Mas, claro, a ameaça não pode ser uma coisa constrangedora. Eu acho que ela chama o funcionário e fala, olha, a sua pausa está atrapalhando. Aqui fora, aqui diz a NR17, tá, gente? A sua pausa está atrapalhando o rendimento seu no trabalho. Veja, dê uma advertência verbal, dê uma advertência escrita. Faça conforme diz a lei. Não vá ameaçando, xingando, ofendendo seu funcionário. Também isso não pode.